Veja-se os comentários aí. O PCO é criticado por apontar uma arbitrariedade de um poder do Estado, que é o STF. A esquerda tem uma concepção de influência fascista. Não tem como esconder isso daí. Por isso que aceitaram com a maior facilidade proibir isso, proibir aquilo, proibir aquele outro. E esse negócio das estátuas, que é uma discussão que está no ar aí, é outra manifestação de autoritarismo. Esse pessoal que fica exibindo diploma, etc. e tal, eles não sabem nada da história do Brasil. Por que eles querem transformar o mundo com base na ignorância deles? É uma coisa muito autoritária. Alguém falou que o Barbagata era estuprador de Índia. Outro maluco falou que não teve miscigenação. Era tudo estupro. Está louco. Claro que a gente teve estupro. Onde é que não tem estupro? Desde que a humanidade é humanidade, tem estupro. Agora, a pessoa chegar lá e falar que era o... Outro falou que o Barbagata era o Hitler brasileiro. Está doente da cabeça. É grotesco. E veja bem, ser grotesco não dá você o direito não de mudar a história do país que você vive. Eu não tenho... Eu, por exemplo, não tenho a menor disposição de deixar que a história do Brasil seja feita por quem não tem o menor conhecimento da história do Brasil. Seja feita, não. O pessoal pode fazer a história sem ter conhecimento nenhum. Mas escrever a história precisa ter conhecimento. Obrigado.